Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenod Included, a nossa base do verão está chegando, e eu me toquei aqui de um vacilo inacreditável que foi dado aqui, eu não sei como até agora ninguém percebeu, e se ninguém viu, nunca aconteceu, só vai ficar entre nós aqui, o que está acontecendo aqui? Simplesmente o meu sistema nunca vai funcionar, por um simples detalhe, o autocoletor não está no alcance do carregador de transporte, e o que está fazendo? Está fazendo com que os trajes fiquem todos aqui parados, então o sistema nunca funcionou até agora, só estava funcionando porque os duplicantes estavam fazendo as entregas manuais aqui, eu coloquei sub-10 aqui para consertar os trajes rapidamente, porque todos os trajes acabaram ficando desgastados e eu estava vendo que os duplicantes não estavam fazendo nada do lado de fora, então por isso que eu coloquei sub-10 ali fora, então tem que consertar isso aí o mais rápido possível, vamos desmontar essas saídas aqui, deixa eu já botar ela para o lado de cá, né, porque vai ter que puxar para cá, não tem jeito, e aqui a saída vai vir para cá, dessa forma, esse aqui sai fora também, e esse aqui sai fora também, e vamos o que? Vamos colocar automação, puxar automação para cá, porque já está configurado né, para cá e para cá, certo? E aí que eu já resolvo agora aqui, desconstruindo esses caras aqui, e construindo eles no local correto que seria aqui, e tem duplicantes caudando, hum, não peguei ninguém passando aqui, tá, por onde você passou se eu proibir o acesso por essas portas aqui, eu cortei o acesso por aqui, que eu estava desconfiado dessas portas desse lado aqui, tá, não tem nenhum tipo de saída por aqui, tá, por esse lado do mapa aqui, não tem nenhum tipo de saída, aqui tá tudo bloqueado, né, e aí como é que esse cara chegou aqui por esse lado? Aqui tá, só se ele veio por aqui, né, eu tô tentando definir aonde é que os duplicantes estão passando, eu acho, tá, eu tenho a leve impressão que pode ter algo a ver com a velocidade dos duplicantes, eu tô com essa leve impressão, tá, eles estão muito rápidos, e talvez eles estejam dando um bypass aí no no traje, vai, volta logo já, vai, vai cair, caiu, não caiu, milagre, Carlos, olha aí o Carlos também, como é que ele chegou aqui sem o traje, aqui tá tudo fechado, tudo fechado, a parte de cima da base, tem alguma saída pela parte de cima da base fora, aqui, não, aqui não tem nada, não tem passagem por aqui, ó, aqui tá bloqueado também, não tem como passar, aqui também não tem como passar, eu preciso ficar de olho, preciso descobrir o que tá acontecendo enquanto eu vou reconstruir nessa área aqui, que deu ruins aço, né, é o Carlos, beleza, e aí deixa eu copiar as configurações desse pra esse, e aí agora eu posso desconstruir ele, e refazer a parte elétrica, aqui, 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 e os trilhos, aqui, aqui, e aqui, incapacitado, o Carlos, bem na hora que eu mandei ele voltar, tem cama pra ele? Tem, né? Tem, tem cama pra ele Colocou uma sub-10 aqui, e aí alguém vem trazer o Carlos pra cá, porque tá bichado Pronto, já trouxeram, não tá mais, deixa eu tirar a sub-10 aqui, senão eles não saem mais da cama, né Bom, por enquanto eu não vi passar ninguém sem traje João, Leandro, é igual os transformadores, né, só funciona quando ninguém tá olhando Colocar aqui, pra que volte ao normal esse sistema aqui, né, que deveria já estar funcionando Copia as configurações desse aqui, e põe pra cá Certo? Vamos dar uma prioridade mais alta aqui na construção Pra finalizar logo esse sistema, deixa eu ver se vai pegar na automação dos trajes aqui Não, não vai, mas de qualquer maneira tira aqui, né Não tem porquê ter essa pingolinha aí pra fora, certo? Deu uma pequena sobrepressão aqui, porque não construiu ainda a automação aqui dos trajes, né Então tá soltando oxigênio aqui, mesmo passando, mas não tem problema não, eles estão de boa Aí vai construir agora a automação E aqui eu copio as configurações deste pra esse, e aí já começa a entregar os trajes, ó Até que enfim, e os trajes vêm pra cá e começam a ser entregues de maneira automática E eles devem já estar voltando de maneira automática também, ó lá, ó Ele vai cair aqui Caiu Não tem aonde entregar ele, então ele vai ficar parado aqui, enquanto não tiver aonde entregar E aí vai fazer o próximo traje É, ele entregou manualmente porque, né, pelos motivos óbvios, né, que aqui tá tudo em sub alta Mas a sub aqui deveria ser baixa, deveria estar tudo sub 1 aqui, ó, esses trajes aqui Vamos dar uma olhada aqui Nas tarefas É só eu colocar sub 1 aqui nos trajes, ó Dessa forma pra que os duplicantes evitem fazer a entrega manual, certo? E aí deixa por enquanto aqui Dessa forma pra que os duplicantes reparem todos os trajes que estão desgastados Quantos tem aqui dentro ainda? Tem 2, mas é porque a entrega só é feita de 2 em 2, né Mas olha o tanto que... não, tem 3 aqui agora Olha o tanto que tem aqui pra ser reparado ainda Mas agora sim está automático Do outro lado eu fico... Mano, por onde eles estão passando? Não é possível Tá bloqueado essas portas A impressão que eu tenho é que é sempre os mesmos duplicantes Volta pra cá, meu filho Mano, eu não sei por onde eles estão passando Não faço ideia, mas parece que agora piorou Agora que eu bloqueei aqui A saída parece que piorou Tava ruim, né? Agora parece que piorou Trazer pra cá E vamos remover esses trajes desse lado aqui Estruturas Remover Não tem mais esse lado Porque tem traje suficiente desse outro lado aqui O João está voltando E quem é o outro? Só o João Ó aqui, ó Só o João nada Ó o Eduardo aqui também, ó Parece que piorou Mano, não é por aqui que eles estão saindo Eu vou descobrir Então, eu tive a leve impressão Que depois que eu desconstruí os trajes desse lado aqui Parou Parou Depois que eu desconstruí os trajes aqui Eu tive a impressão de que Parou o problema Eu espero que realmente tenha sido isso mesmo, né? Tá resolvido? Espero que sim Que isso me deu uma baita dor de cabeça Será que tava desse lado aqui? Era o problema? A impressão que tava dando Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui Se tem traje de chumbo pelo chão espalhado Vamos ver Só um detalhe Se eles estão desequipando sozinhos Aqui, mano, ó Eles estão desequipando os trajes aqui sozinhos Por algum motivo Por algum motivo Os trajes estavam sendo largados aqui Não é que eles estavam saindo sem traje Eles saíam de traje Mas estavam desequipando aqui Ó, desequipou agora Acabei de ver acontecer Não foi? Peraí que eu vou até olhar a gravação aqui Peraí Voltei aqui pra olhar Foi exatamente isso que aconteceu, galera O Diego pisou aqui E por algum motivo Ele largou o traje aqui, ó Mas não faz sentido nenhum Que isso aqui é uma estação de traje Eles não largam o traje na estação Não tem motivo nenhum É ele, né? É ele mesmo, ó Não existe motivo algum Pra esse duplicante Tá largando o traje aqui Pode ter a ver com algum mod Esse comportamento Pode ter a ver com algum mod Com certeza Mas explica muita coisa O fato dos duplicantes Simplesmente aparecerem sem o traje Ó, o Pedro agora passou aqui, ó Entregou o material Vamos ver se ele vai voltar certinho Voltou É, não largou o traje Beleza Mas olha o tanto de traje Que ficou aqui no chão Dois, quatro, seis Oito trajes Mas tem quinze trajes espalhados pela tela Bom Parece que resolveu Depois que eu removi a estação daqui Eu só preciso marcar essas estações aqui Como remoção somente com vagas, né? Porque senão vai começar a dar zica depois também Ó, largou o traje aqui, ó Mas agora foi porque Eu coloquei pra remover o traje Então ele tava conseguindo passar pra cá, né? E não era pra ele passar Mas eu peguei você, Renato Te dei um flagrante Estranha que ele tem petfinding Pra passar por aqui, ó Mas ele tá optando Por passar por dentro do vapor Vamos colocar ele aqui Pra ele vir por aqui Aí, agora daqui Eu mando ele pra cá Aí, perfeito Agora tá certinho Mas aqui realmente Agora ele largou o traje aqui Porque eu mudei bem na hora, né? Então aqui tá certo Mas esses trajes aqui Nada a ver Deve ter algo a ver com algum mod Então eu já mandei construir Essa parte superior aqui Da passagem de É que tá Tarefas aqui, né? Construção Aí Da passagem de oxigênio aqui Ó, vamos dar uma prioridade Um pouco mais alta E vamos E aí? Eu tenho traje pra cacete Desse lado aqui E aqui tá faltando Acho que não É porque esses aqui Tão fechados aqui Porque os duplicantes Tão usando os trajes Né? Então fica dessa forma Quando os duplicantes Tão utilizando o traje, ó Então aqui tá tudo certo mesmo Todos os duplicantes Tão usando o traje Da maneira Então esses outros 14 trajes Que tão aqui Eu vou acabar usando eles Desse lado mesmo Vamos só passar aqui Pra tarefas Aqui subir um Antes que eu esqueça Dessa forma Ó, largaram o traje Aqui de novo Aí, ó Peguei vocês No flagrante Vou liberar Acesso a essa porta Pra que eles consigam Voltar por aqui Mas tem alguma coisa Que está bugando Os duplicantes Nesse ponto aqui, ó Volta, volta, volta Ó aqui o outro Sem traje também, ó Peguei você sem traje Meu filho E aí nunca vai ter traje Mesmo, né? Ó lá Mais um aqui, ó Ó o Pedro Um incapacitado Feio de bola Mas pelo menos Descobri o problema, né? Que tava me assolando Já há tanto tempo Ó, o Matheus caiu Mas caiu aqui na portinha Então Vamos dar uma cama Com o Matheus Já tá designado Sub-10 Alguém vai lá pegar ele Por favor O que será Que tá fazendo isso acontecer? Vou remover esse bloco aqui Pro traje cair Cair aqui no chão Desmontar aqui Desmonta aqui Depois os traje Ficam disponíveis aí Pra eles pegarem Mas parece que é aqui mesmo O bug tava acontecendo Nesse ponto aqui, ó Bom, eu acho que Todos os trajes Já foram reparados Então posso voltar Isso aqui pra subir um Não, não resolveu ainda Eles continuam Perdendo o traje E aqui foi logo Dois de uma vez O Pedro e Felipe Quer dizer Volta, volta, volta Será que é Essa estação aqui Que boou alguma coisa? Ah lá Perdeu o traje aqui, ó É isso mesmo Peguei no flagrante Agora aqui Por algum motivo Eles tão largando o traje aqui Vou mandar entregar os trajes E deixa eu colocar O Malafaia aqui Pra dentro aqui E fazer mais camas Porque eles tão se machucando Muito lá fora Mais aqui Algumas aqui Pra acelerar o processo Aqui de descanso deles Que tem duplicante Que tá machucado E não tem marca Ó, agora entregou os trajes Aqui Deixa eu ver se eu pegar o panda E mandar ele vir pra cá O que vai acontecer É, ele não deveria nem poder Passar aqui, né Porque se ele voltar Ele volta sem o traje Ele deveria pôr uma porta aqui E já bloquear esse acesso Vamos providenciar Essa porta agora Uma aqui Uma aqui Uma aqui Pra que os duplicantes Não tentem passar Pro lado de lá Aqui panda Volta aqui Que eu quero fazer um teste Aqui com você Botar o bloco aqui de volta Ah, verdade Ele não vai voltar Porque ele vai ter que Dar a volta todinha E que ele passou pra lá Ai, não Nossa Tava liberada a entrada Por aqui Beleza Entrou aqui Não aconteceu nada Não deixou o traje Parece que agora foi, né Começar as entregas De traje aqui Vamos fazer aqui Uma pequena correção Aqui de Pra levar embora Esse oxigênio poluído, né Acho que uns 3 aqui É o suficiente Uns 3 desodorizador Ó, um aqui Um aqui Um aqui E um aqui Foi resolvido o mistério Do Dos trajes Sabia que uma hora Eu ia pegar acontecendo Vou desabilitar o ponto De secagem aqui Só pra que eles não Percam o traje Na hora que eles Vieram construir a porta Porque inclusive Eu ainda tenho que Isolar essa área, né Como é que eu isolei Do lado de lá Ah, tá É que tem os blocos Aí é bloco por cima Nessa altura aqui, ó Tá, entendi Então tem que fazer Isso aqui Foi isso aqui que eu fiz, né E aí do outro lado Tá igual? É Tem que trocar por blocos Adiabáticos Beleza Pronto Já posso desligar Sub-10 Tem um escaldano de novo Que é o Malapaia Ai, mano Tá me dando um pouco De raiva isso aqui Vamos ver Entrou aqui pra construir Não largou o traje Pode ser que tenha Outros lugares Que eles estão Largando o traje É possível, hein Se tá bugando ali Pode tá bugando Em outro lugar Deixa eu já mandar Fazer as entregas De traje aqui também Pronto Vou aguardar agora Pra ver Ah, eles não estão Alcançando lá em cima Por isso que parou Aqui a construção Completamente Constrói aqui Constrói essa área Aqui quando der E abre um pouquinho Aqui Tá quente aqui? Não muito 50 graus Tá tranquilo Temperatura da base Ok A banheira deve estar liberada Já tá liberada a banheira Cadê? Ninguém vai nadar? Cano bloqueado Hum Tem água demais Tem quanto de água Aqui dentro? Ué, 20 quilos Por que a água não tá entrando? Ah, não consegue sair a água Tem água demais Que é facinho resolver Só pôr na visão aqui E tirar dois pacotes de água Aqui Dá uma limpeza de cana Aqui rapidinho Tem dois pacotes de água Alguém vem aqui tirar Por favor Vem gente Alguém tirar aqui Os duplicantes tão de brincadeira Mesmo né Ninguém me obedece Mas Vamos gente Aê Aê Caiu um pacote Acho que é o suficiente Isso aí Agora sim Agora a banheira Tem 100 quilos de água E é exatamente o que tem No sistema inteiro Né Porque o que aconteceu? Como não tinha canos O suficiente Pra Entrar e sair a água Ficou 20 quilos Dentro da banheira Sem conseguir sair E aí Travou o cano Mas agora Voltou ao normal Aê Pô Aê Coisa linda Eita Olha o peido ali Olha como é demorada Pra pegar o bônus Da banheira Não dá nem tempo No tempo de recriação Não dá nem tempo É muito demorado Mas eu não lembro Quanto tempo Quanto ciclos dura Acho que é 5 ciclos Eu acho Que dura Então é bastante tempo Olha lá Mas todos vão pegar o bônus Isso que importa Olha lá Show Vamos ver pelo Eduardo Aqui Quanto tempo dura Esse bônus Vamos dar uma olhada Aqui Ele acabou de pegar O bônus É 5 de moral Mas aqui não mostra Quantos ciclos dura Tem que olhar nele Se eu não me engano Acho que nem mostra Mais aqui Não mostra mais aqui Porque senão ia ficar Muita coisa Eles removeram Antigamente ficava mostrando Aqui os bônus Que o duplicante E quanto tempo Ia durar ainda Mas eu acho Que eles removeram É Mostrava aqui Mostrava aqui No estado Mas tá bom É mais 5 de moral Acho que é 5 ciclos Eu acho Eu acho Depois eu vou ver E eu falo pra vocês Aí Agora sim Os duplicantes Estão aqui Fazendo o serviço deles Bom Agora eles vão começar A puxar o oxigênio Daqui para os trajes Tem que finalizar Esse traje aqui Se não depois Eu vou acabar esquecendo Então O que vai acontecer Aqui Vai ter que desconstruir Esses daqui Esse aqui Também Por enquanto Não vai ter mais Aí aqui Vai ser um Pliers E aqui Já tá certo Só falta eles Construirem aqui A tubulação Para começar A encher os trajes E aí O restante Vem pra cá E aqui Enquanto estiver Abaixo De 3 quilos e meio Pode continuar Soltando oxigênio E vamos dar uma prioridade Um pouco mais alta Na construção Desses desodorizadores Bom Ao que parece Não tá mais acontecendo Os duplicantes Se machucarem De saírem Não é que saírem sem traje Perder o traje No meio do caminho Vou copiar as configurações De lá pra cá Falta trilhos Deixa o trilho transportador Que vai subir Linha reta aqui E vai descer Pra cá Com os trilhos desgastados E aí Dos trilhos desgastados Quando Trilhos desgastados Não, desculpa Com os trajes desgastados E aí Depois Ele vai vir daqui Com o carregador Vai ser carregado Pelaquele próprio Autocoletor Ali em cima Da fábrica Vai descer por aqui E vai ter O giro aqui Pra que os trajes Fiquem girando Aqui em volta E vamos colocar Aqui uma ponte Na verdade A ponte é aqui Nesse ponto Precisamos De um carregador De transporte Aqui Bonito Energia Certo Copia as configurações Desse aqui Pro do outro lado Ele tá marcando Que não tem material Porque falta Trajes desgastados Todos já foram arrumados Ah tá Teve um Como é que eu posso dizer Teve um efeito reverso O fato do duplicantes Perderem o traje Do lado de lá Significa que Toda vez que o duplicante Perdia o traje Do lado de lá Uma estação de traje Aqui Ela ficava sem Esse daqui Sem o entregar traje Então eu tenho que Colocar entregar traje Novamente Para as estações Para que elas recebam Novamente traje Que elas foram Entre aspas Desligadas Então eu tenho que Colocar o entregar Traje novamente Aqui E fabricar agora A quantidade correta De trajes Caramba Que ziquem Mas tá resolvido Pelo menos Agora tá resolvido Então era isso Que acontecia O duplicante Largava o traje No chão E fingia Que nada Tava acontecendo Aí Agora sim Todos os trajes Bonitão Aqui Inclusive Esse era o motivo De os duplicantes Estarem ficando Ociosos Cheio de trabalho Do lado de fora Para fazer Bom Já era para Essas bombas Estarem funcionando Se tivesse energia Nelas Reza a lenda Que precisa ligar Na energia As bombas E aí Ligando As bombas Eu já posso Putz Trazer os duplicantes Para cá Estão proibidos De passar por aqui Deixa eles terminarem De construir tudo Aqui Que aí eu libero Essa área Aqui para eles Eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz do lado de lá Melhorar um pouco Aqui A decoração Trocar esse cabo Aqui Eu vou perder O acesso Aqui Mas também Não tem nada demais Para mim Desse lado Aí Boa Oxigênio Vindo Certo Esse aqui Também acabou De ser ligado Perfeito Tem um pouco De oxicarbona Aqui dentro Mas já já Eles resolvem Vai dar um daninho Por elemento errado Aqui Mas não vai Me zicar Não Tá Peraí Vamos com calma Agora Tem algum Duplicante Aqui Não Não Então eu vou fechar Essa escada A partir de agora Essa escada Aqui Está isolada Não Volta Eles estão seimosos Vou botar eles Para voltar Para cá Que eles vão Fazer esse caminho Todo de volta Só para aprender Volta para cá Você também Enquanto alguém Vem construir Esse bloco Olha só Felipe doido Para ficar aqui Você volta Nossa Tinha um monte de gente Lá em cima Constrói Quem está vindo Construir Errado A gente coloca Sub-10 Vem um duplicante Lá do outro lado Da base Para fazer a construção Do bloco Olha lá Estão vindo até aqui Onde eu mandei Quem é que está vindo Fazer isso aqui O Diego É galera Não é fácil lidar Com os duplicantes Não Só quero que feche aqui O Diego estava enrolando Para mim Porque ele estava com sono Pronto Fechado Dá até uma carregada No jogo Porque era uma área De trajes Aí agora Eu posso Construir Por aqui Eles ainda têm acesso É verdade Eles ainda têm acesso Por cima O que é um problema É um problemão Na verdade Espera aí Vamos ver aqui Eu preciso só fechar Essa área aqui E remover Esse bloco aqui Para a gente Finalizar Essa parte Tem que tirar Isso aqui também Vai cortar a energia Lá embaixo Tudo Vai ser o Barata voa Aí Obrigado Agora eu coloco Aqui o potente Desta forma E isolo Essa área aqui Certo? Vai ficar preso aí Viu Felipe? Só para avisar Como é que eu fiz Do outro lado? Eu fiz as duas portas E passei já a escada E o Tá Entendi Então é a escada aqui Isso aqui abre E o poste de bombeiro Dessa forma Vou colocar uma Subir mais alto aqui Para que eles finalizem Logo esse lado E eu possa liberar Aí Boa É isso que eu quero Pode até se fechar aí Vocês já Se vocês quiserem Está liberado Para vocês se trancarem Faz a escada de baixo De meu filho Que aí você consegue Sair daí Gênio Aí Trancou aqui Agora os duplicantes Não saem mais daqui Como é que está A temperatura dessa área O um está quente 64 graus O outro lado Já deve estar estabilizado Está bonito 40 graus Coisa linda Coisa linda E aqui A gente precisa Começar A forçar O vácuo Os duplicantes Dormiram Na escada Os vagabundos Eu tenho Vidro Sempre O tempo inteiro Então vou fazer A mesma quantidade De trajes Que precisa São 24 trajes Então vou fabricar 30 trajes Desse lado 30 trajes Vou fabricar Desse lado Para ter sempre Pelo menos um traje Reserva Aqui parado Na verdade Vai ter dois Para cada um E para manter o padrão Do outro lado Vamos colocar Paredes de fundo Pretas Wallpaper Nesse caso De obsidiana O único problema Agora Do wallpaper É que Você não pode vacilar Que você vai Senão você acaba Trocando um bloco Por Wallpaper E dependendo Do lugar onde Você estiver construindo Pode ser fatal Aqui já está fechado Aqui já fechou também Pronto É isso É isso Está desconectada A energia aqui ainda Tá Esse sistema Está todo ligado Aqui Esse cara Aqui Eu posso ligar Aqui sem problema Sobra isso aqui Para se eu precisar Fazer alguma coisa Depois Tudo configuradinho Eu preciso copiar As configurações Desse cara aqui E jogá-la Do outro lado E jogar nesse aqui E aí só falta A energia dele agora E aqui Criar o vácuo Nos lugares onde Já construíram Os blocos Aqui Criar o vácuo Para a gente poder Enfim liberar O lado de cá Os isolizadores Já começaram a agir Aqui Já estão trabalhando Mas desse lado Não tem germes É desse lado Não tem Os germes estão aqui Coisa linda Show de bola Olha aí Coisa linda Os trajes já Sendo abastecidos Conforme tem a necessidade Na verdade Ele só vai entrar O oxigênio Onde tem traje Aqui Aqui eu já posso Pôr no vácuo de novo Certo E aqui A gente ainda pode até Fazer o que Aqui Aqui eu tenho que fechar assim Para manter o esquema Blocos de metal Aqui eu já posso Começar a torrar Alumínio Aqui Aqui Eu estava achando Que talvez Podia ser Um problema Que estava sendo causado Pela velocidade Dos duplicantes Mas eu estava sendo Inocente No meu pensamento Tinha nada a ver Era um bug mesmo Mas provavelmente Causado por um mod Vamos copiar as configurações Do esvaziador De botijão Daqui Para cá E nesses espaços Aqui a gente pode Trabalhar depois Com as nossas relíquias Vou fazer esse tal Aqui Quem falou que não dá Show de bola Do outro lado A mesma coisa Não vai adiantar nada Só vai ser visual Porque se os duplicantes Não passam pelo local Não faz sentido nenhum Colocar decoração Decorar local Onde os duplicantes Não passam Não faz sentido Ainda tem um monte De traje aqui embaixo Ainda Eu tenho que levar Podia já mandar Entregar aqui Se eu colocar aqui Uma sub de tarefas Aqui E meter uma sub 10 Aqui Rapidinho eles entregam Esses trajes Que estão ali embaixo Olha lá E aí eles já vão Sendo carregados Nossa Quanto traje Foi caindo ali Meu amigo Aí pronto Todos os trajes Foram carregados Agora eu volto A colocar sub 1 E pronto Agora não tem mais traje Pirulitando por aí Zero traje de chumbo Disponíveis Então eu nem preciso De 30 aqui Vamos mudar Esse aqui para 15 Ele não está deixando Vou digitar Um número aqui Não está deixando Tem que Espera aí Vamos tentar de novo Aqui Está piscando Não está piscando Aí agora está piscando Aí agora ele deixou 15 trajes Beleza E aqui também vão Blocos de metal Nessa parte de baixo Mas eu preciso Primeiro isolar Isolar assim Primeiro até aqui Igualzinho eu fiz Do outro lado Certinho Aí eu já posso Começar a passar agora Os blocos de alumínio Nessa parte aqui Que eles constroem De todos os lados Mas um pouquinho O geyser de enxofre Me lascava Mas deu tudo certo No final Beleza É isso aqui Conforme eles vão Construindo ali Os blocos de metal Vai dando a decoração E acabou de vez Agora o problema De eles soltando Os trajes No lugar errado A gente só vai ter que ver O que vai acontecer Quando eu liberar A passagem Por esses pontos De checagem Aqui Que eu acho Que eu vou fazer Agora Está tudo fechado Aqui Temperatura 60 graus Mas ela vai estabilizar Porque o oxigênio Vai começar a chegar Aqui Um pouco mais frio Né Ó Ele está saindo daqui Já 33 graus O oxigênio E a parte aqui Do hidrogênio Aconteceu Conforme o esperado Deixa eu até remover Isso aqui Né Que é uma entrada Apenas Né Então Ele tenta entrar Por aqui Se tiver espaço Ele entra Se não tiver Ele passa direto E aqui a mesma coisa Que já está acontecendo O hidrogênio Está chegando aqui Em pequenas parcelas Mas nunca deixa Aqui embaixo Ficar Né Com a pressão Muito alta Olha lá O hidrogênio Vem vindo bem Na manhinha Para cá Eu poderia até Talvez remover Esse bloco Aqui para fazer Um teste Aqui embaixo Ele fica 362 graus É muito arriscado Abrir aqui Muito arriscado Pode deixar assim Do jeito que está É que está vendo Está demorando um pouco Demais para subir O hidrogênio Mas está aceitável Sempre eu vou gastar Todo o hidrogênio Da fumarola É isso que importa Peguei aqui Funcionando Vamos ver se vai Zicar Vamos ver como Está aqui a situação Já estamos a 185 Quilos aqui dentro Por causa do nosso Geyser Né Todo o material É convertido Ele mudou automaticamente Para detritos O vulcão Já parou Não formou Bloco de rocha Ígnea Nem aqui dentro E nem aqui dentro Então Zeradinho Funcionando exatamente Como deveria Nós vamos ter um aumento De temperatura Agora aqui dentro Dessa área Né Por conta do material Quente que está subindo Olha lá Está passando a 700 graus Aqui ó E ele vai perdendo Temperatura Conforme vai girando Até ele chegar no limite Para ser despejado Aqui Então o sistema Está funcionando Exatamente Como foi projetado Para funcionar Os nossos Resfriadores aquáticos Já estão mandando água Lá para cima A 8 graus O que está fazendo Com que a temperatura Da base despenque Né E a parte Da geração De oxigênio Agora já está A 33 graus 5 toneladas De oxigênio Por bloco Então tudo Ocorreu como deveria Né Menos a parte Dos trajes Os trajes Infelizmente Teve uma pequena zica Vamos lá Vamos ligar os trajes Agora para ver O que vai acontecer Deixa eu só remover Isso aqui Senão ninguém vai ligar nada Né Os trajes Agora estão Para É Ué Somente com vagas Não pô É somente com vagas Aqui Por que está sempre permitido Somente com vagas Aí Deixa eles ativarem Agora aqui Ativa aí Léo Beleza E agora se eles forem Passar para cá Eles vão ter que tirar O traje Olha lá É mas Por que que largou No chão Se era somente com vagas Eu mudei de volta Estava certo E eu mudei Foi isso Não era para ele ter passado Aqui Não tinha vaga Bom Está marcado somente Com vagas Aqui em todos Vamos ver Olha já voltou Aqui ele desistiu Olha vamos ver aqui Já voltou também Desistiu Está quebrando o Pathfinder De todo mundo Que ia passar por aqui Acho que é porque Eu marquei depois Que o duplicante Já tinha Determinado o caminho Isso também ocorre Às vezes Acho que foi E agora os duplicantes Eles ficam nesse negócio Eles entrarem para um lado Eles podem sair para o outro E vice-versa Não tem problema nenhum Eles Pegarem o traje De um lado E largar desse lado Aqui Que virou um sistema Fechado E agora eu posso Remover essas portas Pode desmontar E desmontar Pode começar a abrir Tudo aqui Desmonta E aí Me sobra espaço Para Confecção dos quartos Novamente Como é que ficou Aqui a energia Pode tirar fora Isso aqui E isso aqui Olha lá Pegou o traje Isso Eric Mostra como é que faz Primeiro a passar Pelo sistema Tem vaga Soltou o traje Voltou Certinho Só esse aqui Que deixou aqui Mas a durabilidade Está tão baixa Esse traje Vai acabar sendo entregue Por esse cara aqui Esse cara vai entregar O traje Em algum desses locais Quando o duplicante Ficar com o traje Desgastado Então não tem problema E agora Podemos copiar O lado de lá Com o lado de cá Que seria neste ponto aqui E aqui um bloquinho De amálgama de ouro Para fechar aqui E agora a gente repete Tudo que fez Do lado de lá Olha aí O lado de cá Já começou a funcionar Já o reparo de trajes Já caiu no sistema Vamos ver Virou aqui Vai cair aqui em cima Talvez tenha tranqueiras Aqui que eu deva tirar Acho que eu não configurei Ainda ele Está configurado para 10 quilos Mas tem 4 toneladas Em cima dele Preciso limpar lá Eu não fiz ainda O toalete lá Só configurar As placas de pressão Aí boa Já começou a funcionar E essa temperatura aqui 60 graus Aos poucos Ela vai ir baixando Vamos lá Vou começar a desconstruir Isso aqui De cima para baixo Agora Mandar os duplicantes Entrar lá Ah esse é um Zé mesmo Né mano Pronto Aí lascou tudo agora É para ter feito isso aqui Ter colocado para desconstruir 2 Aí na hora que o duplicante Vier a desconstruir Aí desconstrói embaixo E aí ele vai desconstruindo Tudo assim É muito mais inteligente Fazer dessa forma E aqui eu faço a mesma coisa 2 Ah aqui dá para desconstruir direto Porque tem 3 de altura E aqui em cima Eles vão desconstruir Quando chegar lá Esse monte de lixo Vai ficar aqui Mais fácil desconstruir E depois construir de novo Aí beleza Eu dei um tempinho aqui Para eles Irem construindo Essa área aqui né Para eu poder dar continuidade No processo aqui E agora vamos usar Um copo e cola Somente estruturas né De preferência Somente nas estruturas E aí eu vou colando Aqui assim E eu vou ter que remover Esse cara para construir Depois E as camas né Porque ele não constrói A cama modificada Dessa forma E aí provavelmente Vai ficar faltando cama Eu preciso mudar a área Do banheiro né Infelizmente no próximo episódio Não vai ter como fugir Vamos ter que trabalhar Com o banheiro Nos banheiros né Então já fazer Toda a parte do banheiro Que eu estava pretendendo fazer Então Já temos um foco aí Para o próximo episódio E aqui agora A gente inverte Começa com o rosa O papel de parede E vai intercalando Tem um pipi Engasgado aqui Com Uma semente Isso dá Mano Dá para fazer um glitch Com o pipi Quando ele fica engasgado Com a semente Assim que é Mas eu vou falar para vocês É inacreditável O que dá para fazer É muito forte E roubado né Claro Plantar quantas plantas Você quiser No mesmo local É muito Muito forte Eu já não gosto De usar o pipi Nem normal Nem da maneira normal Da mecânica normal dele Aqui Aqui E eu acho engraçado Os caras Vem me criticar Você fica fazendo Super preço ali Aí o cara vai lá E planta com o pipi Né Tá no jogo Tá no jogo Pode usar Tá no jogo Pode usar Aí beleza Tudo certo aqui E aí vamos Colar Essas caras aqui Bonito Bem feito Certo Não copiou Ah é Eu não copiei cano Pronto Com isso eu resolvo O problema Dos trajes O mistério Dos trajes Resolvido Acho que eu vou meter Aqui um monte de Deixa eu ver Escultura Depois eu troco Pra pedestal Né Mas por enquanto Como eu não tenho Esse monte de coisa Pra pôr em pedestal A gente coloca Esculturas Em tudo aqui embaixo E aí eles escolhem O modelo Dessa forma Show de bola Vamos fechar aqui Com obsidiana Dos dois lados Certo E vamos começar A limpeza Dessa área aqui Que já demorou Né Vou jogar pra cá Jogar tudo Pra um lado só E aí eu dou Um K9 Aqui Dentro da área Dos trajes Tudo aqui Na verdade Toda essa área Aqui Com K9 Essa área Aqui também Menos aqui Onde vai ser jogado E vamos colocar Aqui Coletar somente Tudo Sub 9 E traz pra cá Limpa a área Das camas Também Dá um K9 Aqui E pronto No próximo episódio A gente vai trabalhar Com esses banheiros Aí Né Ter que mudar Esses sistemas Do banheiro Talvez É muito provável Que eu remova A área de filtragem Né Não tem mais necessidade Nenhuma De eu manter A área de filtragem Aqui Eu posso mandar Todo o material Pra cá Né Inclusive Né Essa área De filtragem Pra todos os fins Não tem porquê Eu ter áreas De filtragem Separadas Mais E a galera Já começou A limpar Isso que é bom Beleza Então tá resolvido O problema dos trajes Né O lado direito De cá Já comecei A consertar E agora No próximo episódio É mexer Com os banheiros Pra gente Poder ficar livre E o que que tá acontecendo Aqui com as plantas Fertilização Tá no sub 9 aqui Só pode né Ah Tá explicado Subi 1 Tá esperando Fertilização Porque tem um duplicante Pegando a tarefa Pra vir fazer Ao invés do Autocoletor O correto Né É o correto No jogo Era que a prioridade De entrega Fosse do Autocoletor Né Que se tivesse Uma tarefa Próxima ao Autocoletor Que nenhum duplicante Pegasse Né Tem uma coisa Que resolve isso Que no caso É o permitir O uso manual Mas se eu tirar O uso manual Daqui o duplicante Não vem fazer A colheita Né Então fica no mato Sem cachorro Aí E aí No próximo episódio Então né Tá combinado Mexer com a parte Dos banheiros E quem sabe Já começar A dar entrada Nos vulcões Aqui em alguma coisa Pra resolver Esses vulcões Beleza Finalizar por aqui A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou Tchau Tchau Tchau, tchau.